Fala galera, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo Daniel Barros, hoje mais uma ideia de traje feminino no Red Dead Online, beleza? Esse traje aí mais elegante também, a moça tá bem elegante aqui, mas não, mas não se enganem porque se a baçana dela ela mete bala, não tem medo não, vamos lá galera, correr lá no guarda-roupa, mostrar pra vocês o traje, as pecinhas de roupas aí, beleza? E um chapéu galera, é esse aqui ó, discote, não faço ideia se é isso que fala, mas é esse aqui, não sei porque eu ainda me atrevo a falar esses, se não tentar falar esses nomes né? Beleza, vamos continuar aqui, camisa, é essa aqui ó, marrom, procurando usar cores diferentes né? Um marrom aí que, sem fivela, equipamento para arma, esse aqui é do quarto passe de fora da lei tá? É o Esteves, mas isso é indiferente, pode usar outro, pode usar no caso, por exemplo, o pistoleiro, entendeu? Tem esse aqui, também fica legal, tá vendo? Tem várias opções aí, eu peco um pouco no Coulter, eu sempre repito, isso é uma coisa que eu tenho que melhorar, e a gente tá de saia, tá? É o Camasa, a saia Camasa, ela é mais aberta ali na frente, e por último galera, as botas, é essa aqui ó, botuadas Macmillan, bem bonitas aí, com um saltinho ali atrás, fica bem elegante, beleza galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, só tenho a agradecer a todos, que vem, que vem dando um feedback positivo aí, que vem curtindo o canal, só tenho a agradecer mesmo. Espero que vocês tenham gostado galera, se possível deixa like, compartilha aí com os amigos se estiver gostando, e é isso, bom jogo a todos e fiquem com Deus galera, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo. E aí E aí